FANTÁSTICO! Mais uma concha pra nossa pesquisa, Capitão. Agora só vou medir. Esta é a maior até agora, Shellington. Olha, tem uma pequena estrela do mar grudada nela. É! Não tenha medo, estrelinha do mar. Somos octonautas. Quem é você? Eu me chamo Brilhinho. Que interessante. Você não parece as outras estrelas do mar dessa piscina de pedras. Seus braços são mais longos e você é de outra cor. Na verdade, eu não vivo aqui. Eu meio que... eu me... eu me perdi. Vamos te ajudar a se encontrar. Para o Octomódulo. Tudo que eu lembro é que eu tava rastejando e uma grande onda submarina me pegou e me jogou naquela praia. Talvez se soubéssemos que tipo de estrela do mar você é, se descobríssemos de onde você é... O problema é que existe quase dois mil tipos de estrelas do mar e elas moram em todos os lugares do oceano, da superfície às profundezas do mar. Então como vamos encontrar a casa dela? Temos que procurar em muitos lugares, Pepe. E alguns são muito perigosos, meu querido. Muito perigosos. Tô com saudade da minha família. E eles devem estar preocupados comigo. Eu quero ir pra casa. Por minha honra de Octonauta, prometo que levaremos você de volta pra casa. Quase. Ative o OctoAlert. E eu! Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, nossa missão é procurar no mar, de cima a baixo, até acharmos a casa da Abrilinho. Quase. Pepe, para o Alpha A. Sim, sim, Capitão. Merita, abra a Octo Escotilha. Deixa comigo, Capitão. Acho que devemos começar por cima. Tem tantos peixes diferentes aqui. É porque estamos na zona iluminada. O oceano é como um bolo com três camadas. A zona iluminada, a zona da penumbra e a zona da meia-noite. A zona iluminada fica na parte de cima. É nela que vive a maior parte das criaturas. Não parece com a minha casa. E eu não estou vendo outras estrelas do mar. Hum... Pode ser que tenha alguma naquele recife de corais. Vamos dar uma olhada ali. Hã? Aqui! Eu encontrei uma! Uau! Olha só quantos braços! Hum... Com licença. Você já viu alguma estrela do mar parecida com a Abrilinho? Bem... Depende. Quem é Abrilinho? Porque, se for você... Não, não. Eu sou um pinguim. Ah, bom! Que alívio! Porque seria uma estrela do mar bem esquisita. Eu! Eu! Eu sou a estrela do mar! Claro! Claro que pode! Quem disse que não? Eu sou uma estrela do mar sol e... Ah! Desculpa! O que vocês perguntaram mesmo? Ah, é se você já viu alguma estrela do mar parecida com a Abrilinho. Bom, e por que você não me falou antes? Ah, deixa eu ver. Ah, sim! Tenho certeza que já vi estrelas do mar parecida com ela. Mas eu não sei se me lembro onde. Hum... Talvez tenha sido lá... Ou... Será que foi do outro lado? Oh, espera, espera, espera! Eu sei! Foi o... Um baiacu porco espinho. Baiacus comem estrelas do mar. Pepe, rápido! Esconda a Abrilinho. Aqui só tem o meu chapéu. Ufa! Você está bem? Tô sim. Mas eu quero muito ir pra casa. Hora de procurarmos em águas mais profundas. Nossa, está ficando escuro. É porque estamos saindo da zona iluminada. Vamos entrar na zona da penura. Aqui é escuro demais para as plantas. Mas ainda há muitos animais. Incluindo estrelas do mar. Para em Marujos, tem um monte delas ali. Com licença. Notei que vocês são estrelas do mar. Não, nós somos serpentes do mar. E por que você quer saber? Só estamos tentando ajudar nossa amiga Abrilinho a achar o caminho pra casa. Mas não sabemos onde ela vive, Marujos. Já viram alguma estrela do mar parecida com ela? Não sei. Ela se parece um pouco com a minha prima Shirley. Nada, Vi. Ela tem braços mais curtos. É, tem razão. Desculpa, querida. Eu acho que você não mora por aqui. Ah, acho que eu nunca vou encontrar minha casa. Não desista, Abrilinho. Eu tô achando que cada vez a gente tá mais perto. Um Mengui a lobo. Elas também comem estrelas do mar. Por aqui. Rápido, entrem ali. Desculpa, só tava olhando. Ufa. Muito bem, pessoal. Ela foi embora. Vamos... Olhem só, Abrilinho. O quê? É, ela está brilhando. Todo mundo brilha no escuro, não é? Não. Mas a maioria das criaturas que brilham no escuro moram na parte mais profunda e mais escura do oceano. A Zona da Meia-Noite. Tudo bem por aqui. Para o Alfa, Octonautas. Próxima parada, Zona da Meia-Noite. A Zona da Meia-Noite é completamente escura. Muitas criaturas que vivem aqui produzem sua própria luz, como Abrilinho. Ei, tô começando a reconhecer esse lugar. Deixa eu ver. Não, Abrilinho. Não toque nisso. Se segurem, Octonautas. Vai chacoalhar bastante. Não era pra isso acontecer, né? Prontinho. Obrigada. Onde estamos, Capitão? Bom, parece que paramos dentro de um buraco muito profundo, na Zona da Meia-Noite. Uau! Está bem escuro lá fora. Nossas luzes queimaram. Aqui dentro também. Ah, o motor funciona, mas não saímos do lugar. O Alfa deve ter ficado enroscado. Bom, então acho que vamos ter que sair e soltá-lo. Octonautas, vamos vestir nossos trajes especiais de alta profundidade. Mas está mais escuro do que dente de pirata lá fora. Será que tem luz suficiente pra gente enxergar? Hum... Eu acho que eu posso ajudar. Um pouco mais pra este lado, por favor, Brilhinho. Sim, sim, Capitão! Muito bem. Prontos, Octonautas? Então... Empurrem! Soltou! Bom trabalho, meus queridos! O Alfa está livre. Mas este buraco é um verdadeiro labirinto. É! Vamos precisar de mais do que a luz de uma estrelinha solitária para sair daqui e encontrar a família da Brilhinho. Pelas minhas nadadeiras... Bem, ali está. Parece que são estrelas. São mesmo. São estrelas do mar. Brilhinho! É você? Papai! Mamãe! Vovó! Que bom que voltou pra casa. Estávamos preocupados. Que bom que voltou pra casa. Pessoal, estes são os Octonautas. Eles me ajudaram a voltar pra casa. Isso mesmo. Procuramos por todo o oceano. De cima a baixo. Seria bom se a gente conseguisse voltar pra casa agora. Talvez nossos novos amigos possam nos ajudar. Papai, mamãe, temos que reunir todo mundo. Na família toda e todos os nossos amigos. Você está certo, Brilhinho. Prontos para partir, Octonautas? Sim, sim, Capitão. Então vamos lá. Vamos para casa. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada. Tchauzinho, minha querida. Capitão Polar chamando Shellington e Dash Como está tudo por aí? Bom, um pouco devagar, capitão O gelo do Ártico é tão espesso Que o nosso cortador sônico está demorando bastante para atravessar Quase lá, só mais um pouco Pronto Atravessamos Vamos coletar as amostras de gelo, capitão Tentem ser rápidos O buraco no gelo não vai demorar muito para congelar de novo E vocês não vão conseguir voltar Voltar para a água Sim, sim, capitão Vamos ser rápidos Câmbio desligo De onde está vindo essa música, capitão? Eu não sei, quase Mas está bem difícil trabalhar com ela Vamos lá investigar Papá! Pepe, meu querido Eu não sabia que você tocava tão bem Obrigado Este xilofone foi um presente da minha tia Pepita Bom, você está melhorando bastante Mas, Pepe, será que você pode fazer uma pausa para a gente... Aqui é o Shellington chamando o Octomódulo Responda, Octomódulo Polar na escuta Está tudo bem por aí? Capitão, encontramos um outro buraco Outro buraco no gelo? Sim, mas não é só isso Eu vou te mandar o vídeo agora mesmo, capitão São baleias belugas, capitão É, estou vendo Mas, o que elas fazem aí? Parece que elas estão presas sob o gelo Elas deveriam estar em mar aberto Pergunte se precisam de ajuda Eu vou tentar Mas belugas são criaturas muito tímidas Espere, por favor Eu sou o Shellington E esta é a Dashi Somos Octonautas Acho que podemos ajudar vocês Tenho que respirar Tenho que respirar O que vocês estão fazendo aqui Embaixo da camada de gelo? A água congelou em cima de nós Temos que ficar perto deste buraco Por que precisam deste buraco? Tenho que respirar Tenho que respirar Vocês não conseguem nadar de volta para o mar aberto Onde não tem mais gelo? É longe demais Não conseguimos nadar tanto tempo sem respirar Temos que ficar perto do buraco Shellington, o que você acha disso? As belugas estão presas Tem gelo por todo lado em torno delas E só um pequeno buraco para elas respirarem E este buraco está começando a congelar também E está ficando cada vez menor Temos que resgatar estas belugas agora mesmo Quase, ative o octo-alerta Iau! Octonautas, para a base de lançamento Octonautas, nossa missão é levar aquelas belugas de volta para o mar aberto Onde não há mais gelo Mas precisamos de alguma coisa para cortar o gelo do trajeto Para que elas possam respirar no caminho Iau! Que tal os cortadores sônicos? São lentos demais Temos que agir rápido Antes que o buraco por onde elas respiram feche Eu acho que eu tenho a coisa certa, capitão Muito bem, Benita Vamos ver se seu quebra-gelo funciona O gelo não está quebrando O banco de gelo é bem espesso É preciso muita força para quebrar Isso! Muito bom! É! Iau! Pelas barbas do pirata você conseguiu Mar aberto Agora, só o que as belugas têm que fazer é me seguir Pelugas! Este caminho as levará para o mar aberto Temos que ficar perto do buraco onde é tranquilo e seguro Pelugas, por favor, me sigam Antes que o caminho congele de novo Não! Nossa, isso não é nada bom Parece que as belugas não querem sair de perto do buraco pelo qual respiram Se elas seguissem o capitão polar Ah, eu já sei Biscoitos de peixe Qual o seu plano, quase? Bem, eu imagino que aquelas belugas já devem estar ficando com fome Então eu resolvi trazer um lanchinho para elas Cortesia do Vitor Belugas! Me sigam! É um banquete de biscoitos de peixe! É! Está funcionando! Pelas barbas do pirata! Esses peixinhos acham que a comida é para eles Saiam daqui! Vamos! Vamos! Deixem para as belugas! Belugas! Me sigam! É hora do jantar! Muitos sons assustadores Temos que ficar perto do buraco onde é tranquilo e seguro Por que elas não estão me seguindo? As belugas, como todas as baleias, têm medo de sons estranhos e altos Então o som do alfa-c quebrando gelo e o som do alfa-c quebrando gelo e o som do... quase deve ter assustado elas Como podemos mostrar para elas que o mar aberto é seguro? Professor Sabedor, alguma ideia? Eu sei qual o som que os belugas vão seguir Uma gravação de uma antiga canção de baleias Elas ouvirão os seus próprios sons e seguirão Está funcionando! Oh, poxa vida! Oh, já foi! Estamos perdendo elas de novo, Capitão Temos que fazer alguma coisa O caminho está começando a congelar de novo O som que elas fazem é familiar, é parecido com a... A música do Pepe Pepe? Precisamos que venha aqui fora com o seu xilofone agora mesmo Capitão, tem certeza que é uma boa hora para a música? É a hora exata para a música Para a sua música Pronto, Capitão Estou pronto para tocar Muito bem, Pepe É hora do show Está funcionando! O som do xilofone do Pepe parece uma canção das belugas Tenho que ficar perto do buraco onde é seguro Mas esta música é tão bonita Tenho que respirar Tenho que respirar Tudo bem Podemos respirar por este caminho Se seguirmos esta linda canção por este caminho Não ficaremos mais presas aqui Nós chegamos Mar aberto Ótimo trabalho, Pepe Obrigado, Octonautas Desculpem por não seguirmos vocês logo As belugas sempre ficam tímidas com criaturas que não conhecem E todos aqueles barulhos nos assustaram Bom, agora nós nos conhecemos E amamos a sua música É tão parecida com a nossa Então vamos, todo mundo agora Dois, três, quatro Ah, eu não sei cantar como uma beluga Ah, vamos lá, quase É fácil Lá, 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 lá Tá, tá, tá Adeus, Octonautas E obrigada de novo Boa viagem, belugas Tchau, belugas Tchauzinho Fiquem todos atentos Capitão, parece que estão vindo direto pra cá Vamos ver o que é pela janela a qualquer momento Daxi, ative o Octoalerta Octonautas, para o centro de comando Octonautas, as enguias estão vindo Elas chegarão aqui a qualquer momento Isso só acontece uma vez por ano Então não queremos perder Ah, estão ali As enguias São muitas e muitas Estão com muita pressa de chegar em algum lugar mais onde Elas estão saindo do oceano pra pegar o rio e chegar ao lago É uma viagem muito perigosa e ninguém sabe como elas fazem Octonautas, a nossa missão é seguir as enguias e descobrir Chellington Obrigado, capitão Todo ano, um grupo de jovens enguias viajam do oceano onde nascem Passam pelo rio e chegam ao lago onde elas vivem Parece bem fácil Ah, mas há todo tipo de perigo pelo caminho quase Pedras, águas turbulentas, curvas e voltas do rio Eu acho que eu ia gostar dessa viagem É exatamente por isso que você vai pilotar o Alpha A comigo nessa missão Sim, sim, capitão Quase, Pepe e Chanton Para a base de lançamento Vamos, marujos Essas enguias escorregadias começaram na frente e temos que alcançá-las Abra a octo escotilha, perita Deixa comigo, capitão Acabamos de entrar no rio Vamos encontrar as enguias em breve, capitão Tomara que não fique muito turbulento Para nós e para elas Cabeças enguias Cabeças enguias Ah, lá estão elas Vamos lá Ninguém nunca seguiu enguias pelo rio tão de perto antes Estamos indo contra a correnteza e sendo empurrados de volta Quase Preciso da sua ajuda Vem, vem, capitão Manobre comigo Um, dois, três Obrigado, Quase Agora vamos pegar aquelas amiguinhas escorregadias As enguias estão nadando rápido Sim, mas podemos ir tão rápido quanto elas Estamos nos aproximando, capitão Uau As enguias não tiveram a menor dificuldade para passar por aquelas pedras Fantástico Se elas conseguem, nós também conseguimos Vire para a esquerda Não, direita Dashi chamando o Polar Vocês estão bem? Estamos bem, Dashi Só estamos dando um pequeno giro Ah, não Tomara que não tenham se machucado Polar chamando o Octomódulo Estamos todos bem Mas o Alpha A é... Bom, bateu Nada nos impede de nadar atrás delas, capitão Boa ideia Vamos lá Polar desligamos Onde estarão aquelas enguias? Lá estão elas Nossa, elas escalam muito bem Vamos descobrir o que há do outro lado daquelas pedras Águas vivas são titantes As enguias estão saindo da água e viajando por terra Vamos lá e investigar Pessoal, olhem como elas rastejam pela lama Que incrível Isso é fascinante As enguias podem respirar ar por um curto período Então elas conseguem sair da água e passar por terra se precisarem Nada consegue pará-las quando estão a caminho do rio Nada Socorro 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 Alguém disse alguma coisa? Socorro Onde você está? Aqui embaixo Como vai? Você está preso aí? Sim Eu preciso muito sair daqui Consegue segurar isto? Sim Vai Me puxa Por favor Seja rápido Por acaso você caiu neste buraco? Sim Sim, caí Sempre que tem um buraco no chão Eu caio dentro dele Então muito obrigado por me tirar de lá Mas eu estou com muita pressa E eu não consigo me mover Minha cauda está doendo Não consigo me mover direito Não se preocupe Não preciso me preocupar Minhas amigas estão cada vez mais longe E agora minha cauda está doendo E eu não consigo nem rastejar Não vou conseguir alcançar minhas amigas assim Nós podemos te ajudar É sério? Mas é claro Nós somos os Octonautas Qual é o seu problema? É minha cauda Está doendo muito Eu não consigo mexer Você precisa de uma bandagem Que rápido Já estou me sentindo melhor Obrigado Ah, não foi nada Agora eu preciso ir embora Você precisa descansar um pouco Eu não posso descansar Eu preciso alcançar As minhas Amigas Capitão Ela não está forte o suficiente Para nadar rio acima Acho que ela nunca vai chegar no lago sozinha Não vamos deixar que ela fique para trás Ah, acho que vou precisar de uma ajudinha Para voltar para a água Vamos te dar mais do que uma ajudinha Isso Nós vamos te levar até o lago Ah, obrigado Não vai ser fácil Mas vamos nadar rio acima como as enguias E garantir que nosso amiguinho chegue ao lago São os salvo Sim, sim, Capitão Vamos lá Oh, e mais uma coisa Precisaremos da menor boia salva-vida que tivermos Octonautas Vamos lá, então A água está muito agitada para nadar por cima E essas pedras são altas demais Vamos trabalhar em equipe Consegue levar isso até lá em cima, quase? Sem problemas, Capitão Consegui Segura Vamos lá Vamos lá Uma caverna? Vamos passar por ela Estamos bem perto agora Tudo o que temos que fazer é nadar por ali Temos que nadar por ali? Estamos quase chegando Eu juro O lago fica do outro lado E eu preciso muito chegar lá Vamos entrar Me sigam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pedra Conseguimos! Conseguimos! Está todo mundo bem? Estamos sim, capitão. O lago é tão tranquilo e bonito. Sim, e cheio de enguias. Onde você estava? É que estamos tão preocupados. Perdemos você. Esses são meus amigos. Obrigada por me ajudar a chegar. Bom, enguias jovens trabalham muito para chegar onde estão. Admiro a determinação de vocês. É o que fazemos. Quando estivermos velhas o suficiente, voltamos até o mar para ter nossos próprios filhotes. E quando os filhotes crescerem, serão capazes com determinação de completar a viagem até o lago. Sim, e vamos viver essa aventura várias vezes. Bater o alfa, passar por túneis, nadar em águas agitadas, as pedras. Certo, Pepe? Se você está dizendo. Quase, Pepe? Conseguiram as amostras de algas para o Shellington? Sim, capitão. Conseguimos coletar todas as cores de alga que existem. Estou ansioso para estudar cada uma delas no microscópio. Vamos chegar com suas algas o mais rápido possível, Marujo. Vejo vocês no Octomodo. Polar desse ligando. O que acha de irmos um pouquinho mais rápido para casa? Talvez um pouquinho mais rápido seja... Ah! Tem alguma coisa errada. Está emperrado. Não consigo fazer o alfa desacelerar ou parar. Pedras! Ah! Ah! Eu estou bem. E você? Sim, mas o rádio não. E o Octomodo está longe demais para usarmos os rádios de nossos capacetes para pedir ajuda. Bem, Marujo, a primeira coisa que temos que fazer é sair e dar uma olhada no alfa. Tem um monte de algas enroladas na hélice. Eu vou tirar. Deixa que eu ajudo. Conseguimos! Não se preocupe. Eu vou buscar lá embaixo o localizador de alfas no alfa. E podemos usá-lo para avisar o capitão onde estamos. Entendi. Para que ele possa vir nos resgatar. Essa é uma boa ideia. Está tudo bem aí embaixo? Consegui! Consegui! Devolve isso, seu cação galhudo e... Bobo! Pare! Este localizador de alfas é nosso. E agora? Agora vamos encontrar terra. Terra! Vamos! O Quase e o Pepe já deviam ter chegado. Deixa comigo, capitão. Octomódulo chamando Quase e Pepe. O rádio deles não está funcionando, capitão. Ative o localizador de alfas. Assim saberemos onde estão. O localizador mostra que eles estão se afastando do octomódulo. Mas disseram que estavam vindo direto para cá. Tem alguma coisa errada. Ative o octoalerta. Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, o rádio do Quase e do Pepe está quebrado. E o localizador de alfas mostra que eles estão se afastando do octomódulo. Oh, puxa! Podem estar com problemas sérios. Professor, por isso vou atrás deles. O Alfa A está pronto para ir, capitão. Perita, abra a octo escotilha. Pode deixar. Escuta, Quase. Será que vai ter alguém na ilha que possa nos ajudar? Parece que não tem ninguém. Visitantes! Olá, sejam bem-vindos. O quê? Aqui embaixo, meus amigos. Aqui embaixo. Bem-vindos à ilha. A brisa é fresca e a areia é bem quentinha. Esse peixe sabe andar? Muito bem observado. A maioria dos peixes não andam na areia. Mas eu não sou a maioria. Eu sou um blenídeo saltador. E podem me chamar de Blenny. E quem são vocês? Somos octonautas. Eu sou o Pepe. E eu sou o Quase. Precisamos voltar para casa para o octomódulo o mais rápido possível. Que pena que não podem ficar mais. Eu estava só me aquecendo. Até mais. Pode ser que o Capitão Polar demore para nos encontrar aqui. Se conseguir nos encontrar. Não se preocupe, meu querido. Eu aprendi a sair de uma ilha deserta nos meus dias de pirata. Tudo o que temos que fazer é construir uma jangada e navegar. Então, vamos nessa. Estou quase alcançando os dois. Mas onde está o Alfa E? O que é aquilo com aquele cação? Puxa, é o localizador. Mas então, o Quase e o Pepe podem estar em qualquer lugar. Hora de navegar. Já estão indo? Bem, até mais então. Adeus, meu querido. Foi um prazer conhecê-lo. Vamos embora, Marujo? Não! Não! Está funcionando! Ah, não! Estamos afundando! Perdemos a nossa jangada. Isso é um desastre! É um desastre! Não se preocupe, Pepe. Eu vou pensar em outra ideia. Espera! Eu tive uma ideia! E se a gente conseguir mandar um pedido de socorro? É impossível, meu querido. Não temos rádio, nem localizador de alfas, nada. Só precisamos de um mensageiro. Nós não conseguimos sair da ilha. Mas podemos mandar uma mensagem por alguém que consegue. Hã? O Blenny! Pode levar um recado para o Capitão Pular no Octomódulo e avisar para ele onde estamos, por favor? Gostaria de ajudar, mas Blenys não gostam de águas profundas. Temos que ficar em águas rasas em torno da ilha, entendeu? Mas, e se você nadar só o suficiente para encontrar outra criatura para passar a mensagem para outro? Ha, ha, ha! Que ótima ideia! Considere feito, amigos. Viu? Eu disse que ia pensar em alguma coisa. Bem, isto é o mais profundo que eu consigo. Oh, rei! Peixe azul, por favor! Você tem um minuto? Olá! Olá! Ah, eu preciso mandar um recado para as profundezas. Para o Capitão Pular no Octomódulo, avisando que dois octonautas chamados Quase e Pepe estão presos em uma ilha deserta. Eu não consigo nadar até muito longe, mas posso dar o recado para amigos que vão mais fundo. Muito obrigado! Você é parceiro! Lula Gigante! Será que pode me fazer um favor? Eu preciso entregar um recado. Avise para o Capitão Bular que dois octons robôs, Kamikaze e Bebe, estão no deserto precisando de ajuda. Tudo bem. Vou avisar para os meus amigos. E aí, novidades? E aí, Anglerfish? Aviso o Capitão Bular que tem uns octógonos chamados Base e Keke presos em um deserto aí. Vá o mais rápido que conseguir e passe a mensagem. Deixa comigo, meu amigo. O que foi isso? Ei, eu preciso mandar um recado para o Marujo Bolado, que uns octógonos que chamam Bazuca e Kelly desertaram e estão presos, ou alguma coisa assim. Passa pra frente. Octógonos? Presos? Talvez tenham dito octonautas. Esperem, conseguem me levar até os octógonos? Ah, quer dizer, octonautas? Acho que não, mas posso te apresentar a Lula Gigante que me deu o recado. Então vá na frente. Tchau, tchau, tchau. O sol está se pondo. É, Marujo. Acho que teremos que passar a noite aqui. Ou talvez não, amigos. Olhem. Ei, Marujo! Estamos aqui! Olá, procuro dois octógonos, chamados Bazuca e Kelly. Hã? É, a mensagem ficou um pouco confusa, mas funcionou. Iau! Vamos pra casa! Muito obrigado, Plane. Sem problema. E lembrem-se, podem sempre contar comigo em terra ou no mar. É só me dar um toque na linha de pesca, ou me ligar no conchafone, ou mandar um mar e-mail. E lembrem-se, que você Walesa! É. Eu vou tirar aqui. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri